A 30 de julho de 2014, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional desloca-se até o Algarve para disputar um jogo de carácter particular diante dos ingleses do Sunderland e então a disputar a Premier League. O jogo, com muito público nas bancadas, terminou com Vitor Alvinegra, com gol de Lucas a vincar neste dia a superioridade do Clube Desportivo Nacional.